E aí galera, beleza? Jesus aqui do canal, Jesusando trazendo mais um vídeo pra vocês e desta vez aqui eu vou ensinar a vocês a como se tá configurando o MSC Afterburn pra poder tá monitorando enquanto joga, beleza? Eu vou deixar o link do MSC Afterburn na descrição, eu vou deixar também o link do Microsoft C++ são as bibliotecas que provavelmente se você acabou de formatar o computador igual eu, você vai precisar, senão não abre eu vou deixar as bibliotecas de 2005, 2008, o que funcionou comigo mesmo foi a de 2008, apesar que eu fui progredindo precisa da biblioteca X32, então eu primeiro instalei a 2005 X32, depois instalei a 2008 X32 e aí funcionou mas vocês podem testar primeiro a 2008, se funcionar, beleza, se não funcionar, instala também a 2005 então vamos lá galera, instalar o MSC Afterburn é fácil, é só dar dois cliques lá, vou até mostrar aqui pra vocês apesar que eu já tenho instalado, eu não vou instalar novamente, eu até tô utilizando ele pra gravar vai vir aqui esse arquivo, vou mostrar pra vocês no site pra ficar mais fácil, que às vezes vocês ficam ah, mas como que faz? Então tá aqui, eu tinha editado C++ ali, né, que eu tava pesquisando como que eu ia arrumar o problema que eu não tava conseguindo, engraçado que hoje o site da MSC não tá legal, mano, tá bem demorado então eu vou editando aqui pra que passe mais rápido pra vocês bem, abriu aqui o site galera, agora é só a gente vir aqui em downloads, né porque provavelmente, olha pra vocês verem, não tem aqui um atalho pra download, então vocês vão ter que clicar aqui em downloads e faz o download desse primeiro aqui, ó e pronto, ela vai fazer o download do zip é só descompactar e instalar aqui ó, o meu já tá até descompactado aqui nessa pasta, ó, dois cliques dá ok, próximo, aceito próximo, e deixa aqui marcado o Riva Tuner statistics porque precisa dele pra fazer monitoração e só da próxima galera, e vai começar a fazer instalação, você escolhe a pasta e tal então vamos lá já pra questão da gente tá monitorando, né, que é a parte mais complicadinha eu tenho que configurar o meu também, tá desconfigurado, olha aqui pra vocês verem né, provavelmente o de vocês não vai tá com esse tema quando instala, vai vir um outro tema cara, eu gosto desse tema porque esse aqui é o clássico, é o que eu já conheço há mais tempo eu acho muito mais fácil de tá utilizando aqui em interface, igual vocês viram em configurações lá vocês vão tá com um outro tema eu não lembro se o meu já veio em português, quando eu instalei pronto, e aí você vem cá e seleciona o tema, eu gosto desse tema clássico pronto bem, com o tema clássico aqui né, quando a gente abre o MS Afterburn, a gente já pediu pra instalar lá o Riva o Riva já tá até aqui, ó depois a gente vai mexer nele como que a gente vai conseguir as configurações lá no jogo, né, pra tá mostrando pra nós aqui, ó, temos settings monitoramento e aqui temos diversas especificações aí vai ficar do agrado de vocês o que vocês querem deixar de informação na tela mas vamos lá eu quero mostrar a temperatura da GPU ela tá selecionado beleza a gente vai selecionar aqui, ó exibir informações na tela deixa aqui em modo texto mesmo né, esse aqui, nesse caso você tem o teclado da Logitech com LCD, né exibir informação na barra de tarefa do sistema se você quiser que fique na barra de tarefa do sistema, beleza mas a gente quer ver em jogo, né, em game você pode também tá renomeando né, eu não vou mexer vou deixar do jeito que tá aqui mesmo né, mas se você quiser deixar mais organizado, mais bonitinho você pode tá renomeando tranquilo já clicamos aqui em exibir informações na tela uso do GPU esse eu não gosto de colocar não sei se que mostra a RAM a gente pode ir testando aqui também, né tem tempo que o meu tava configurado já faz tempo que eu não mexo aqui então vamos lá uso da VRAM eu não quero frequência da GPU eu não quero temperatura da CPU beleza então vamos colocar pra exibir da CPU 1 da CPU 2 você pode deixar só essa aqui, né mas é tipo, se você tiver vários núcleos é bom pra você ver se a sua CPU tá trabalhando de acordo tranquilo? e aqui novamente a gente vai selecionar aqui uso da CPU exibir também exibir 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 também até os 4 aqui frequência não não quero uso de RAM uso de RAM a gente também pode colocar pra exibir as informações na tela uso do arquivo de paginação não, não, não provavelmente o uso da GPU eu quero deixar também na tela então tranquilo bem galera após a gente aqui já selecionar aqui, né a exibição de informações na tela do que a gente quer mostrar, ó é só a gente dar uma olhada ó, que vai estar escrito tela na frente das opções que a gente selecionou você pode selecionar outras opções também né tipo, from rate mínimo from rate máximo tem ali também mas esses são os monitoramentos que eu gosto de deixar na tela pra estar verificando então a gente já pode estar utilizando né já vamos ver aqui nesse joguinho aqui um joguinho mais baixinho né ah, antes antes aqui galera que eu não mostrei pra vocês é a gente tem que vir aqui informações na tela e é bom a gente colocar é uma tecla de atalho né eu coloquei eu gosto de colocar aqui a barra né é só você clicar em cima e aí você seleciona a tecla que você quiser ela menos o que eu acho que é é sinal de vezes, né ou asterisco e no caso eu deixo a barra mesmo e aí só dá ok tranquilo feito isso é só a gente apertar lá já dentro do jogo e olha pra vocês verem né tá bem diferente aqui porque é talvez seja da atualização da mais recente né eu não atualizo quando eu tava utilizando um MC After Bunny eu não atualizava faz tempo né e ele já veio com as cores aqui é diferenciada nunca tinha visto isso não tá até bonitinho ó a GPU tá em verde né tá em porcentagem aqui aqui porcentagem de uso né dela é aqui tá em temperatura né a mesma coisa aqui ó as temperaturas estão aqui na frente a gente pode tá alterando isso pode a gente pode tá mexendo nisso aqui né colocar a temperatura separado e tals mas eu não vou mostrar isso pra vocês agora né porque o vídeo vai ficar muito longo né até porque já tem umas outras coisinhas ali pra mexer que é a questão da cor né no momento até que tá bom né porque antes o MC After Bunny ficava uma bagunça toda a gente tinha que selecionar até pra jogar pra baixo pra vocês ter uma ideia né uns anos atrás né a gente configurava tipo a CPU ficava uma na frente da outra né a gente ia configurando lá pra ela ir pra baixo né então agora tá muito chupetinha tá muito fácil pra vocês estarem configurando bem eu vou mostrar aqui umas coisas mais simples né pra vocês poderem estar fazendo aí no momento tipo você quer colocar a GPU lá embaixo né deixar a CPU em cima então a gente pode vir aqui né e passar ela lá pra baixo ó tipo uso de RAM tá aqui é a gente também tem que passar aqui né o uso da GPU lá pra baixo é a gente vai deixar aqui ó depois né porque a primeiro não a temperatura depois pronto agora tá lá ó foi lá pra baixo né aqui eu uso e aqui a temperatura né é no caso aqui tá a temperatura primeiro se vocês quiserem deixar a temperatura depois é só ir mexendo ali galera não tem segredo aqui não é só a gente vir aqui ó temperatura da CPU a gente vai pegar e colocar aqui embaixo ó o uso da CPU vou colocar aqui embaixo aqui ó beleza ó as temperaturas foram pro lado de lá e aqui nós temos ó já não gostei ali da memória RAM né o que a gente pode fazer aqui é pegar a RAM lá embaixo ó os da RAM e pronto ó o GPU já ficou aqui né tem você pode mexer e ficar aqui adoidado né eu não vou ficar mostrando não porque vai gastar muito tempo galera e é o seguinte aqui vocês podem mexer lá vão ter cara que não vai dar problema nenhum no seu computador não vai dar zica nenhuma né só vai bagunçar aqui qualquer coisa você desinstala instala novamente bota default volta as configurações iniciais tá mas agora vamos lá pra questão da cor né gente é a cor a gente vai ter que vir aqui no Riva Tune dar dois cliques olha aqui pra vocês verem ó nós também temos diversas outras opções aqui nós temos opções de mudar o vetor olha pra vocês verem ali ó ó vetor 2D ficou tudo da mesma cor vetor 3D ficou com cor diferenciada só que né ficou mais juntinho né gente aqui ela já ficou mais separada ficou mais organizada ali né então vocês podem aqui aproveitar e utilizar à vontade gente olha aqui ó cor ó tá alaranjado preto preto aqui é a cor dos negócios né você pode tá alterando a cor colocar por exemplo aqui ó rosa ó já tá rosa já né agora a gente pode também vamos colocar aqui em 2D às vezes fica melhor pra ver ó aí fica tradicional tudo de uma cor só pode aumentar o tamanho também às vezes achar não tá muito pequeno ali vamos dar um zoom aqui mano ficou grande demais né parça vamos diminuir um pouquinho eu acho que eu acho que não tem assim muita opção não essa ou aquela né olha lá aí ó aqui já fica mais organizado olha que bonitinho que fica assim ó então é isso galera qualquer dúvida pode deixar logo abaixo não esqueça de deixar aquele like maroto se inscrever no canal se não é inscrito ativar o sininho de notificação e valeu não esqueça